A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer, promoveu entre os dias 21 e 24 de setembro a Semana Municipal de Incentivo ao Esporte para Pessoa com Deficiência. O esporte hoje é uma das maiores ferramentas de inclusão social e a gente conseguir fazer esse incentivo para pessoas com deficiência cada vez mais praticar o esporte, para a gente é isso que a gente trabalha, é isso que a gente quer. Assim como todos os outros serviços no município, o esporte precisa ser acessível a todos. E a gente tem dado essa oportunidade através dos nossos núcleos, das mais de 35 modalidades esportivas, a gente tem feito um processo de conscientização para que os deficientes possam fazer a prática da atividade física. Então assim, é gratificante, é maravilhoso, acho que a gente tem que ter uma sensibilidade muito grande para esse público porque as condições têm que ser para todos. A abertura aconteceu na quarta-feira, 21 do 9, na Arena Flamengo, com vôlei sentado. Eu pratico vôlei em pé, já tinha conhecimento do vôlei sentado na Paralimpíada, essas coisas, mas eu nunca tive oportunidade de botar em prática. Fui botar em prática hoje, gostei bastante, totalmente diferente do vôlei em pé, são as mesmas regras, é diferente, mobilidade também, essas coisas. Eu gostei, foi incrível. Já na quinta-feira, 22 de setembro, na quadra do Colégio HMS, aconteceu o basquete em cadeiras de rodas com a presença da Associação Niteroense dos Deficientes Físicos. E como atleta, para mim é muito gratificante vestir a camisa do meu clube, eu honro a camisa que eu visto, da minha equipe, eu visto a camisa da seleção brasileira e cada dia eu me sinto mais feliz com o esporte que eu escolhi. Eu sofri um acidente de moto em 2005 e em 2007 eu tive a oportunidade de conhecer o basquete, foi a boa primeira vista e em 2012 eu vim jogar no estado do Rio pela equipe da Andef, em 2013 eu vim integrar a equipe da Andef e defendo essa camisa até hoje. Foi muito, muito legal, muito incrível, foi muito difícil, muito, muito complicado, mas acho que a gente vai pegando o jeito, a gente tenta, mas é muito difícil, o ombro está queimando aqui, mas foi muito maravilhoso, acho que é uma sensação incrível jogar basquete de qualquer jeito. E o incentivo ao esporte para mim é o que me faz fazer isso, o que me ama, o meu amor ao esporte é isso. Já o amistoso de futsal entre o INCAB e o projeto Esporte Presente aconteceu na sexta-feira, 23 de setembro, com deficientes intelectuais. Está sendo uma experiência muito bacana, está nesse projeto social aí, e está dando força para essa molecada aí, a prática incentiva do esporte, o futebol, entre outras modalidades. No sábado, 24 de setembro, último dia do evento, aconteceu o Festival de Natação na Arena Flamengo. Maravilhoso, a gente fica super feliz de ver o filho da gente caminhando, alcançando o título, em outros ambientes, socializando, e a gente fica assim realmente muito orgulhoso e muito agradecido.